Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Narrado por Cristina Carneiro Eu não saberia o que dizer desse livro, exceto um milagre, Eleanor Fargeon. Devem existir alguns poucos que se interessaram pelo segredo, ao mesmo tempo inocente e selvagem, do coração de uma criança. E aqui está a pequena senhorita Barbara Follett, mantendo os portões vastamente abertos, deixando-nos entrar e transitar à vontade sobre o solo encantado. New York Times Review Esta é uma composição muito bela, mas há momentos para o leitor em que esse livro torna-se quase insuportavelmente belo. Torna-se um nó na garganta. A cansativa meia-idade e a clara fragilidade da nova utopia acenam. O contraste aponta para a dor. O leitor fecha o livro e inquieta-se relutante até encontrar o jornal da noite e desmanchar-se em seu próprio elemento. The Saturday Review of Literature Eu acho que a caprichosa história de Bárbara é uma importante contribuição para a psicologia infantil. Mas, mais do que isso, é um primoroso trabalho que teria sido acolhido com altos e merecidos aplausos se tivesse sido concebido pela pena de Walter Delamare. Há muita beleza comovente em sua descrição, da qual grande quantidade é verdadeira poesia de uma obra idílica refletida no espelho não manchado da consciência de uma criança. New York Evening Post A Casa Sem Janelas é um nome imaginário de uma criança para o mundo da natureza intocada. Porque o mundo, por si só, não é nada além de uma janela aberta em direção à beleza, que é a realidade da criança. A romântica história, impressa exatamente como escrita por uma menina de nove anos, é um claro e delicado registro do descontentamento com a realidade prosaica, de pais meramente humanos e o que eles podiam oferecer. Nos campos e bosques, à beira do mar e nos gélidos penhascos das montanhas, a criança, heroína, perseguidora e fugitiva, aprende a entender a linguagem sussurrada da natureza. A história tem algo a dizer às crianças, e talvez mais ainda a todos os interessados em crianças. O volume contém uma nota explicativa, escrita pelo pai da autora, Dust Jacket, 1927 Edition. Para meus dois companheiros de brincadeiras, FH e SWF 1. O campo Flores murcham, asas de borboletas, cansam, e ao longe o entoar do eterno mar. Em um pequeno chalé marrom de telhas aos pés do Monte Várcobres, com seu pai e sua mãe, Sr. e Sra. Eiglin, uma pequena menina chamada Hipersep. Ela era um tanto quanto solitária, e sempre recomendava ao Sr. e Sra. Eiglin para que fizessem um belo jardim, onde flores iriam desabrochar ano após ano, e para onde pássaros e borboletas voltariam de novo e de novo. Assim, todos os três começaram a trabalhar com muito empenho, e em poucos anos eles fizeram o mais belo jardim já visto. Às suas margens, floresciam macieiras, pereiras e pessegueiros, e dentro floresciam azaleias, rododentros, magnólias, lilases, madresilva e flores de fogo. Em seguida, vinham as flores rasteiras. Havia sete tipos de rosas, e havia um canto todo devoto às flores do início da primavera, açafrão, narcisos e lírios. Outro canto era acarpetado por anêmonas macias, todas brancas como neve. No centro do jardim, havia um leito arredondado coberto de plantas de todos os tipos e cores. Climatites e corriolas subiam pelos bancos de madeira, e perto do centro havia um alto arco com trepadeiras crescendo sobre ele. No outro leito, haviam montes agrupados com lindas violetas roxas. As trilhas do jardim continham samambaias que se inclinavam graciosas para cada um dos lados. Nos primeiros meses, Ipercep estava encantada com suas flores, e as borboletas e pássaros a agradavam ainda mais. Mas ela não era uma criança que se contentaria facilmente, e logo começou a se sentir sozinha de novo. Em um dia de julho, uma nova ideia veio à sua cabeça. Embrulhou alguns sanduíches e alguns biscoitos em uma pequena lancheira. Sem contar a uma alma sequer, na manhã seguinte, antes do amanhecer, ela saltou da cama, vestiu-se e pegou a sua cesta. Depois, escapuliu-se para longe do chalé. Foi para o lado leste de sua casa, por um atalho de sombras pelos belos bosques, com fileiras de gigantescos pinheiros aqui e ali. Enquanto andava, ela cantava alegremente. Depois de um bom tempo, ela saiu do arvoredo para uma grande relva. Perto do caminho, havia uma piscina com alguns minúsculos peixinhos dourados nadando lá dentro. Então, ela percebeu que estava chegando próximo de uma casa e, ao invés de andar devagarinho pela trilha, começou a correr, pois estava com medo de que alguém a visse e a mandasse de volta para casa. Mas, passados alguns minutos, ela se cansou e mudou para um ritmo mais razoável. Diminuindo a velocidade, entrou em campo enorme de radiantes rododentros lilás, brancos e vermelhos. Ah, que lugar maravilhoso era aquele! E, enquanto Hipercep caminhava, um corrupião cantava de um arbusto. Ela espiou dentro de um ninho de beija-flores com dois ovos brancos bem pequeninos dentro. Espantou um roxenol do ninho com um amontoado de grama e, espiando lá dentro, encontrou três filhotes de pássaros. Quanto mais longe ela ia, mais o seu coração saltitava pela alegria que havia na vida que ela estava encontrando para si. A sua solidão diminuía e ela era tão livre e feliz quanto os pássaros ou as borboletas. Logo, os rododentros vermelhos e lilás murcharam, deixando somente os brancos. Então, os brancos também foram afinando até que nenhum mais restasse. Tudo isso enquanto ela lentamente subia o próprio Monte Várcobres. Por fim, avistou uma pequena clareira aberta, ainda caminhando a leste do chalé, sobre a qual não estava pensando nesse momento de tão feliz com a nova e interessante vida que havia encontrado. Essa clareira era perto do topo da montanha, um único pico alto elevando-se acima. Por ele, corria um pequeno riacho, tinindo pelas samambaias e feteiras. Ela parou no caminho de repente e então se afastou, pois uma corça e seu querido filhote estavam pastando. Hipersep tirou de sua cesta um cubo de açúcar e o estendeu às belas criaturas. Bastante hesitante, a corça veio à frente, seguida de seu filhote, e finalmente pegou o açúcar dos dedos de Hipersep. Hipersep não esperava por isso. Pelo contrário, ela pensou que eles ficariam assustados e fugiriam para fora de vista nas florestas. Ela afitou silenciosamente a corça, que começou a pastar novamente sem nenhum sinal de medo. Poderia ser um sonho? Pensou. Hipersep havia experimentado a adorável sensação da língua um pouco áspera da corça em seus dedos, e subitamente sentiu como se nunca pudesse deixá-los, como se precisasse ficar para sempre e brincar com a floresta. Ela já havia se familiarizado com a corça e o filhote, e eles não tinham medo dela. Sentou-se na grama e o filhote deitou ao seu lado. Ela o pegou em seus braços. Então escureceu. O sol estava afundando, e por fim foi para trás de uma fina e leve nuvem, produzindo cores maravilhosas, vermelho, ouro, prata e roxo. Como fogo, brilhava e tremia, e a bola do sol podia ser vista através de tudo, tornando-se mais clara à medida que afundava e crescendo também. E enquanto Hiperceps se levantou e o assistia brilhar e tremer, ela avistou bem ao longe uma enorme cordilheira, e onde as montanhas se acabavam estava a linha do oceano, com a luz do anoitecer refletida em suas águas, em roxo, vermelho e amarelo. E em seguida, estando muito cansada, ela se deitou na grama ao lado dos dois cervos, e dentro de alguns segundos, adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, Hiperceps ficou surpresa ao encontrar-se deitada na grama entre a corsa e seu filhote. Ela se esquecera da fuga. A primeira coisa que pensou foi em seu café da manhã, pois, não tendo comido nada no dia anterior, exceto alguns punhados de deliciosas frutinhas vermelhas que encontrou crescendo na espessa vinha, ela estava com muita fome. Não havia tocado em nenhum sanduíche da cesta. Ela estava tão fascinada com a sua aventura que nem havia pensado neles. Mas agora, comeu treze inteiros, sempre partindo pedaços e alimentando os cervos. Quando terminou, ela partiu apressada a explorar seus arredores. Primeiro, caminhou em direção ao belo porto-sol que havia visto, um pouco fora da direção da trilha pela qual havia subido, e chegou a um grande precipício rochoso, ao lado da montanha. Ela olhou para baixo e lá longe avistou um rio, brilhante, seguindo seu curso vale abaixo, por vezes dobrando-se em si mesmo e depois se endireitando novamente. Mas ficou com vertigens de olhar por muito tempo e ela se virou e começou a voltar para onde havia dormido. A corsa e seu filhote pastavam silenciosamente quando Ipersup retornou. Ela se jogou de costas e fitou o limpo céu azul. Nele, as andorinhas com seu peito branco circulavam. Quando o sol brilhou forte, suas asas cintilaram como gelo em um dia de inverno. Um grande desejo tomou Ipersup. Ela queria voar alto e rasante pelo ar como as andorinhas. Pensou consigo mesma que esses sempre haviam sido seus pássaros favoritos. Ela sempre se maravilhou com seu voo, como agora que giravam em gigantes espirais e agora que desviavam virando quase completamente. Uma borboleta voou por cima de sua cabeça. Uma pequena borboleta amarela que dançou e cintilou diante dela. Seus olhos castanhos brilharam de encanto. Um grilo saltou e gorjeou. Um pássaro disparou a cantar. Quase sem saber o que fazia, Ipersup saltou no ar e começou a dançar com as andorinhas circulando acima de sua cabeça e as folhas flutuando ao seu redor. Então, de repente, se sentou, sem fôlego. Ela começou tirando seus sapatos e meias. Seus pés eram ternos e ela sentia dor em cada galho que pisava, mas estava determinada a endurecer seus pés para que pudesse seguir descalça o tempo todo. Agora, diretamente a leste dessa clareira encantada, havia uma ladeira íngreme que subia até o cume do Monte Várcobris, chamado Pico Ekeuner. Ipersup tinha fascínio por essa encosta e ansiava para ver o que se encontrava no topo, mas ela não deixaria os servos ainda e também estava determinada a não colocar seus sapatos e meias novamente. Então, decidiu ficar na grama macia até que seus pés estivessem mais duros e pensou que assim poderia subir aquele pico maravilhoso sobre o qual o sol nascia em nuvens gloriosas todas as manhãs. Antes que Ipersup dançasse muito, ela desceu novamente em direção ao grande precipício com seus sapatos e meias debaixo dos braços. No instante em que chegou lá, uma loucura veio à sua cabeça e uuuuh, dois sapatos e duas meias voavam pelo ar em uma velocidade tremenda. Eles pousaram nas árvores lá embaixo, enquanto Ipersup, contente por livrar-se deles, tranquilamente retornou à clareira, pensando que seus pés já estavam mais fortes do que antes por causa desse ato rebelde. Quando voltou, decidiu descansar um pouco, depois caminhar na direção oposta e ver o que havia no extremo norte da clareira. Assim, quando descansou, ela seguiu nessa direção, com a corse e seu filhote trotando ao seu lado. Enfim, chegou à encosta da montanha naquele lado. Mas este, ao invés de ser um íngreme precipício, era um banco de relvas que descia gradualmente por onde eles foram. A corse e seu filhote seguiram por certa distância, então voltaram, deixando Ipersup continuar sozinha. Mas quando ela chegou à metade do caminho, começou a ver casas, e então, decidindo que esse não era ao lado para ela, correu de volta ao mais rápido que pôde. Enquanto isso, o senhor e a senhora Aiglin se perguntavam em vão para onde a sua pobre criança havia ido. A princípio, eles não tinham se preocupado muito, pois ela já havia se perdido na floresta várias vezes antes e sempre achou o caminho de volta para casa em segurança. Mas em se tratando de desaparecer dois ou três dias, porque eles não tinham certeza que estavam acordados. A criança deve estar faminta. E quem iria saber se àquela altura ela já não seria a saborosa refeição de algum animal da redondeza? Assim, eles começaram a sofrer intensamente diante da perda por sua tão querida e adorada Ipersup. Antes que sentissem sua falta por muito tempo, uma pobre velhinha e seu marido escalaram aquela parte do Monte Várcobris. Ninguém na vila lá embaixo se importava muito com o senhor e a senhora Iksfield, como eram chamados, e eles decidiram ir para outro lugar ver se conseguiam fazer alguns amigos. Os Aiglins ficaram com pena deles e, por fim, os persuadiram a morar no chalé marrom na floresta e deixar os próprios Aiglins irem ficar na casa de seus amigos. Os Raspains Era o campo de rododentros dos Raspains que Ipersup achava lindo. Os Aiglins, sendo pessoas excessivamente gentis, de boa vontade, abriram mão de seu chalé e de seu lindo jardim ao senhor e à senhora Iksfield. De fato, essas coisas não os traziam alegria agora que tinham perdido Ipersup para quem haviam feito o jardim. O casal de idosos estava encantado e, agradecendo aos Aiglins muito gentilmente, mudaram-se na mesma noite. Os Aiglins deixaram alguns de seus pertences com eles. Ipersup ficou muitos dias com Acorsa e seu filhote e, depois, tendo seus pés se tornado fortes, cruzou o regato e subiu o pico Akiurn. Perto do topo, num lugarzinho abrigado, ela achou uma linda piscininha cercada de musgos e samambaias, entre as quais abria uma ou outra flor de lis. Tinha um fundo arenoso sobre o qual nadavam peixinhos prateados. Quando eles se viraram e o sol brilhou em suas barrigas, Ipersup viu um fio de prata. Finalmente, quando chegou ao topo, viu que um lado era uma vasta encosta cheia de margaridas até lá embaixo e o outro era arborizado até a base. De onde estava, cordilheiras e mais cordilheiras se espalhavam à sua frente, lago após lago abaixo dela, com o avermelhado do sol agora poente, gloriosamente refletido sobre eles. Era como um mundo de fadas. E quando Ipersup se virou para o sul, ela contemplou o todo poderoso oceano, com as delicadas cores do pôr do sol refletidas como nos lagos. Naquela noite, ela dormiu em uma cama macia de musgo, num vale perto da piscina. Na manhã seguinte, depois de ter feito um bom café da manhã da suculenta raiz de uma planta que encontrou, ela se deitou ao lado da piscina e fitou o céu, do jeito que havia feito no segundo dia de sua liberdade. Enquanto estava deitada, ficou tão quieta que um esquilo apareceu de dentro de um pequenino buraco que ele havia cavado entre as raízes de uma árvore. Veio até ela, cheirou uma torrada que ela estava mastigando e roçou suas bochechas com o nariz, ao que ela cuidadosamente estendeu a mão com um pedaço de torrada dentro. O esquilo se assustou e fugiu, mas o pedaço de torrada parecia muito tentador e logo ele perdeu o medo e se aventurou para perto novamente. De passo em passo, foi se aproximando, até que com um chio amedrontado, confiscou um pedaço e desapareceu. Hipercep esperou, rindo. Em alguns minutos ele voltou e dessa vez pegou o pedaço que ela segurava para ele, correndo somente alguns passos. Na terceira vez, ele pegou o pedaço calma e deliberadamente e comeu sem nem correr, evidentemente convencido de que Hipercep era uma amiga. E na quarta vez, foi ainda mais atrevido, indo longe o bastante para sentar em sua barriga enquanto comia. Mas a essa altura, os dois já tinham lambido o prato. As torradas haviam se acabado. Exatamente como a corse e seu filhote, pensou Hipercep. Quão destemido ele era! A confusa criaturinha marrom! Pareceu para a alegre Hipercep que toda a vida selvagem estava pronta para fazer amizade, como se nada tivesse medo dela. Ela sentiu mais do que nunca que jamais poderia deixar essas florestas hipnotizantes. Ela nunca, jamais poderia voltar, pensou. Quão maravilhoso era deitar lá, assistindo as coisas que iam acontecendo e verdadeiramente ter um dos habitantes dessas florestas, um tímido que normalmente teria medo, vindo até ela e comendo da sua mão. Essa aventura certamente aumentou em seu coração o desejo de ficar para sempre e tornar-se familiar a mais e mais criaturas. As andorinhas que ela tanto amava e as pequenas borboletas encantadas. Sempre que ela descia para o abrigo perto da piscina, via tantas coisas bonitas, aqui e ali, que nunca sabia o que fazer de tanta alegria. As íris floresciam em dourado e azul, borboletas dançavam acima de sua cabeça como pétalas de rosas, amarelas voando na brisa. Uma vez, correndo em direção à piscina, ela encontrou uma prainha de mais ou menos 15 polegadas de comprimento e meio pé de largura. Não mais do que um punhado de areia completamente escondida numa floresta de samambaias. Do outro lado, corriam as pegadas do esquilo e as marcas de suas garrinhas podiam ser claramente vistas na areia úmida. Aquela prainha era o encantado tesouro da terra, ou assim pareceu a Hipersepe sozinha naquele lugar selvagem. Nos campos ao redor, milhares de botões de ouro floresciam e maravilhosos leitos de margaridas clareavam a superfície marrom da terra. Num lugar, entre samambaias escuras, cresciam colombinas e pequenas e alegres ciganas cortejavam a brisa. Suas cores a lembravam do amanhecer, o pôr do sol dourado e as nuvens brancas, as botonias enfeitadas de gelo, o céu da noite entrelaçado aos raios da lua, as nuvens negras e o sol radiante. Ou folhas laranjas, amarelas, escarlates, folhas de outono. Ela colheu algumas e fez uma coroa de flores arco-íris, e, enroladas em seus cabelos, elas dançavam novamente. Debaixo dos galhos de um pinheiro branco cresciam coradas orquídeas terrestres, que Hipersep nunca havia visto antes. O amanhecer vem à terra às vezes, ela pensou, trazendo nuvens de flores e selando-as com sementes peroladas. Hipersep estava impaciente para saber o que havia na ladeira ao sul do pico mais alto do Monte Várcobris. Então, um dia, ela foi cantando alegremente até chegar lá. Depois, se surpreendeu ao descobrir que essa ladeira, ao invés de ser um rochoso precipício como aquele aos pés do pico Acheaner, descia em íngreme inclinação por um pequeno caminho e se ampliava em um enorme campo. No lado mais longínquo estava um rebanho de cervos. Lá longe, Hipersep só podia ver as marchas dessa planície, Com um grito, ela desceu correndo e, dançando como nunca havia dançado antes, cantou como um rochinol pela alegria de sua descoberta. Ainda pensou consigo mesma. E se fosse um sonho? Ela estava certa de que não, afinal, havia se sentido decididamente acordada quando começou a caminhar. Mas, por ter começado antes de qualquer pessoa estar de pé ou até mesmo acordada, ela pensou que talvez ela mesma pudesse estar dormindo. De qualquer maneira, se fosse um sonho, era um sonho fascinante e ela não precisava se preocupar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau, tchau. Vamos lá.